Quem é Caju? Mais do que um fruto, é também o nome do novo alter ego de Lineker, que batiza seu novo disco. A artista acabou de lançar o disco mais pop da sua carreira, que transformou isso aqui num grande símbolo de amor próprio, por si mesma e pela cultura nacional. Lineker é uma atriz, cantora, compositora, produtora e pesquisadora musical que há 10 anos faz música de forma independente. E hoje, finalmente, colhe o merecido reconhecimento. Seu segundo disco como artista solo já é um dos maiores sucessos do ano, fazendo mais de 6 milhões de plays nas primeiras 24 horas do Spotify, chegando pela primeira vez ao topo do iTunes, sendo o álbum mais vendido do país, e colocando quase todas as faixas do álbum entre as mais tocadas do Brasil. E Lineker conseguiu fazer isso quebrando todas as regras da indústria pop, mostrando que quando você tem talento e dedicação, você não precisa abrir mão da sua autenticidade pra vender. O fato é que a indústria da música impõe alguns padrões comerciais. Ou seja, só vende quem tem contrato com gravadora, gente magra, branca, cis, quem faz música curta pro TikTok, conteúdo sexual e muita polêmica. E Lineker conseguiu realizar o sonho de muitas pessoas e se tornar uma popstar sem precisar fazer absolutamente nada disso. O espetáculo mais impactante de Kaju é ver Lineker livre e corajosa sendo exatamente quem ela é, sem se esconder. Essa potência a torna uma figura inspiradora pra todos, em especial pra comunidade negra e LGBT, que tem nela uma referência de que é possível alcançar seus objetivos sem ter que se adequar aos padrões racistas, heteronormativos e gordofóbicos da sociedade. Lineker não precisa se vender, porque ela já provou que é uma das maiores vozes da música brasileira. É impossível ignorar o seu talento como multiartista. A artista se tornou a primeira mulher trans do Brasil a ganhar um Grammy e hoje ocupa a cadeira de Elsa Soares na Academia Brasileira de Cultura. O sucesso de Lineker nos aponta uma possibilidade de sonhar, e mais do que isso, de realizar. Ela nos mostra que hoje é possível sim que corpos marginalizados consigam brilhar, mas claro, como fruto de muito estudo, dedicação, seriedade e compromisso. E esse fruto é o caju, que vamos analisar agora. Gente, eu me melei todo, mas é muito gostoso o caju. Eu não consigo parar de comer. O caju é um dos produtos mais exportados do Brasil. Sendo assim, se tornou um símbolo perfeito do amor de Lineker pela cultura brasileira, através de um álbum que cria um retrato dos seus 29 anos e do seu olhar sobre a cultura nacional. O álbum passeia pelo pagode, pagodão baiano, samba rock, reggae, a rocha, disco, house e R&B, trazendo várias parcerias e diferentes sonoridades do nosso país. Mas caju é também uma pessoa, uma diva pop poderosíssima, um alter ego que Lineker criou pra poder colocar pra fora quem ela é sem medo. Caju é uma prova que um alter ego é mais do que uma performance ou uma atuação. Ele é uma ferramenta pra poder externalizar as partes mais verdadeiras que existem dentro de nós. Como Sasha Fierce, ela é uma fera que confia em si mesmo e sabe da sua grandeza. Com uma segurança que a permite, inclusive, expor suas vulnerabilidades e carências. Como o álbum foi lançado no dia 19 de agosto, que inclusive é um dia cabalístico, né? Porque também é o dia de lançamento do The Fame, da Lady Gaga, não vou falar isso. Como o álbum foi lançado no dia 19 de agosto, eu arrisco dizer que caju é de leão. Signo conhecido por sua autoestima inabalável. Mas a confiança de caju não é prepotência, e sim um convite pra que todos enxerguem a beleza que existe dentro de si. Caju é um álbum extremamente romântico que nos leva a uma viagem pelo Brasil e pelos sentimentos de Lineker em busca de alguém que a valorize, a entenda e a ame. Alguém que seja a sua pele do caju, seu veludo marrom. Alguém que enxergue pra além da popstar e veja o pote de ouro que é essa negona dos olhos terríveis. Essa viagem acontece no carro presente na capa, que representa a importância de dirigir a sua vida em busca do que você quer. Eu acho que essa capa e esse processo todo da caju, ele nasce um pouco antes do processo de Índigo Barboleta New, quando eu tava falando com a minha analista sobre tirar a carteira de motorista, e aí eu tava falando que tinha muito medo, mas que queria muito dirigir. Aí ela falou, mas você tem medo de dirigir porque você tem medo de dirigir a sua própria vida? Aí eu falei, hum... Na capa temos também o sol, outro grande símbolo do disco, que representa sua vibe solar, positiva e esperançosa. Ele é construído de forma cinematográfica, com uma trilha sonora de um filme dividido em três atos, a história de um romance que se passa em um só dia. A história começa com a faixa título, que se inicia com um anúncio de avião gerado por inteligência artificial. A comissária fala em japonês que o avião partiu do Japão e passará por vários destinos. O voo do Japão pro Brasil é um dos mais longos, ele dura cerca de 24 horas. Essa forma de iniciar o álbum pode ser uma metáfora do quão longo foi o processo pra que Lineka chegasse até Caju, esse momento de sucesso e consagração. E o quão longo continua sendo o caminho até chegar no amor que ela realmente precisa. Quando é que a gente vai encontrar alguém que nos ame de fato, como a gente merece? É esse questionamento que guia a música, como se ela falasse isso pra alguém no aeroporto antes da viagem começar. Na letra, ela basicamente questiona. Você me ama de verdade? Você realmente se interessa por mim? Me conhece? Sente minha falta? Se importa comigo? O caju é conhecido por ser um pseudofruto. Ou seja, isso aqui não é uma fruta de verdade. Isso aqui é um fruto falso que envolve a verdadeira fruta, que é a castanha do caju. Ou seja, quando o artista fala quem é que vai ser o pseudofruto, ela tá perguntando quem é que vai me envolver? Quem é que vai me acolher? Quem é que vai me nutrir? Quem é que vai ser a pessoa próxima? A que vai ter intimidade? A que vai ter contato direto comigo? O voo termina e em tudo, o caju finalmente desperta no Brasil, mais especificamente no interior de São Paulo. Essa foi a primeira música que foi escrita pro disco, inspirada por um amor de três dias que a Línica viveu na Irlanda. No clipe, ela começa a sua jornada, primeiro a pé e depois de carro, indo em busca desse amor que pra ela é algo essencial. É tudo. Na letra, ela descreve como ela se sente encantada por alguém e como tem um desejo enorme de permanecer na sua vida. A travessia de rua que faz parar o coração e o sorriso que dá barato criam uma imagem cinematográfica de amor à primeira vista. Essa imagem é reforçada pela referência ao famoso filme Um Amor pra Recordar, de 2002. Há um desejo que esse amor seja duradouro, mesmo que ele pareça frágil. Por isso, ela diz que mesmo que seu parceiro ache que ela é demais pra ele, ela não vai desistir dessa busca. O clipe termina com o encontro da caju de cabelo curto com uma caju de cabelo grande, ou seja, uma versão futura de si mesma, que ostenta a confiança e tem no peito a chave pra resolver seus problemas. Ela convida sua versão mais jovem a iniciar uma jornada de autodescoberta. E ela aceita quando morde o caju. Do meu veludo cor marrom, ai... Uma favorita dos fãs, Veludo Marrom é uma faixa intimista que celebra a pele negra de forma poética. A cantora enaltece a cor e textura do seu amado, descrevendo sua pele como um veludo marrom. Podemos fazer um paralelo com Meu Ébano, de Alcione, outra música que também faz uma metáfora romântica da negritude. Ou seja, uma faixa perfeita pra aquele afrodengo, que traz aí uma memória afetiva e sensorial dos momentos a dois. Essa música se inicia com Amaro Freitas ao piano, que é um talentosíssimo pianista e compositor brasileiro de jazz. Línica se junta aqui a dupla Ana Vitória, dona de dois Grammys, pra poder criar uma faixa intimista e atemporal. Que narra um momento de profunda conexão afetiva através de metáforas de tecer e costurar. A música descreve a construção cuidadosa de algo belo, ponto a ponto. Com uma coxa de retalhos de momentos e sentimentos compartilhados. Me ajude a salvar os domingos... Me ajude a salvar os domingos é uma reflexão poética sobre a solidão. A música expressa o sentimento de melancolia que é associado aos domingos, que pra muita gente é um momento de introspecção, né? De ressaca emocional. A artista sonha em fugir de trem da realidade presente, indo pra além de Londres, pra Acapulco. Ou seja, um lugar mais quente. Uma outra realidade onde ela encontra o amor e o calor que ela tanto anseia. Uma curiosidade é que essa faixa foi gravada totalmente no escuro, pra que houvesse uma atenção à experiência sensorial da música. Além disso, você também pode ouvir aqui risadas de inteligência artificial durante a faixa. Em Negona dos Olhos Terríveis, podemos chutar que Caju chegou na Bahia. Afinal, temos aqui um feat com Baiana System. Ela decide fugir da solidão descrita na faixa anterior com um banho de mar em Salvador, mergulhando em todo o axé da Bahia. Ela recupera confiança e nessa faixa ela celebra a sua sensualidade e feminilidade. Descrevendo a si mesma como uma negona poderosa, que brilha como um farol, bela como uma sereia, deliciosa como uma bebida. Ela é irresistível e sedutora, uma presença impactante. Russo Passapulso canta aqui, fazendo referência à Lavagem do Bonfim, um dos principais eventos culturais de Salvador, que é uma festa que celebra o sincretismo entre o Senhor do Bonfim e Oxalá. Além disso, ele também cita a Lagoa do Abeté, outro lugar paradisíaco de Salvador. Toma em Mayunga a luz de velas, vai brilhar, 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 brilhar. Mayunga é um samba rock. O título da música é um sobrenome muito popular no Congo, mas aqui parece remeter a algum ritual. E também o nome do banho que é tomado pelos filhos e filhas de santo no ritual de iniciação do candomblé. Eu sou candomblécista, e aí veio o processo mesmo de mergulhar dentro da minha ancestralidade, de entender tudo que vinha antes de mim, tudo que me fazia antes de existir esse corpo, essa pele. A letra narra um momento de cura e transformação através da ancestralidade. A personagem central da música é a Rezadeira da Janela, uma figura conhecida na cultura afro-brasileira por realizar curas e rezas de prática espiritual. Lineker retrata essa senhora como uma guardiã da sabedoria e do bem-estar, alguém que ela recorre para procurar ajuda, conselhos e bênçãos. Ela pede transformação para sua vida afetiva, pedindo a cura da instabilidade emocional e a chegada de alguém que finalmente permaneça. No fio dessa conversa, papo de edredom... Sabe aquela pessoa que é um tesão? Mas que assim, a gente não tem muita conexão além do sexo? Esse é o tema de papo de edredom. Essa é uma parceria com o Melly, cantora que é revelação nacional, e que inclusive acabou de lançar o incrível álbum Amaríssima. Fica a dica para ouvir. A letra brinca com essa ambiguidade entre estar com uma pessoa que desperta desejo, mas que faz você revirar os olhos quando conversa com ela de manhã. Mesmo sendo alguém que não presta, se envolver com essa pessoa é uma delícia. E a faixa também faz referência a Djavan, uma lenda da música brasileira. Todo mundo merecia amor até uma popstar. Popstar é a faixa preferida de Lineker, que reforça ainda mais a uma pop do disco. Essa é uma música direcionada a uma pessoa que fingia se interessar por ela, mas que na verdade só a enrolava e não a priorizava. Essa é uma das faixas que mais expressa o dilema de Lineker, seu monstro da fama. O desafio de encontrar um parceiro que consiga lidar bem com seu sucesso. É uma situação muito complexa, sair da sub-humanidade para a super-humanidade. Um momento onde você é amada por tantos que você não consegue ser amada plenamente por outros. Estar com uma pessoa que brilha tanto pode ser muito difícil para parceiros que têm o ego frágil. Mas, como o artista diz na letra, todo mundo merece o amor. Até uma popstar. Febre começa com um áudio de WhatsApp, onde a artista mostra aí uma estratégia que ela criou para poder trazer a presença do seu amado que tanto a ignora. Inventar que está doente. Mas essa febre pode ser entendida também de forma simbólica. Ou seja, o fogo da paixão. O tesão pelo seu parceiro. Tudo isso é contado através de um pagode delicioso que tem duas versões. A versão solo do Caju e um feat com o Tiaguinho que está no DVD dele. A música também faz referência ao famoso grupo de pagode Boca Louca, que fez muito sucesso no início dos anos 2000. Seu pote de ouro, você já sabe que perdeu o teu tesouro. Pote de ouro mistura bachata, arrocha e pagodão numa parceria com Priscila Senna. Como ela é uma grande artista de Recife, a gente pode imaginar que Caju chegou por lá. Essa música é uma continuação de popstar, tanto é que ela é citada na sua letra. E aqui a gente descobre que aquele romance, né, que a Caju já estava vendo que tinha alguns problemas, finalmente chegou ao fim. Porque enquanto seu parceiro dormia, ele confessou pra Caju que a traía. A artista lamenta o potencial desperdiçado, mas diz que foi ele que perdeu com essa atitude. Afinal, seu amor é um pote de ouro. É uma música estilo Radar de Gloria Groove, sabe? Baby, você não viu? Baby, você não viu o que você perdeu? O que você perdeu? No fim, Caju rejeita as mentiras do seu ex e diz preferir o amor do público, que é muito mais honesto. Uma curiosidade é que essa música tem as guitarras de Chibatinha do Atocha, uma banda que hoje é referência no pagodão baiano. Deixa Estar é outra música que reforça a alma pop do disco. Afinal, a gente pode dizer que ela é uma parceria com o rei e a rainha do pop brasileiro, Lulu Santos e Pablo Vittar. Além de cantar, Lulu também entra aqui com sua icônica guitarra. A música sugere que ao invés de ficar nessa busca incessante para poder encontrar o parceiro ideal, o melhor é deixar as coisas acontecerem no seu tempo. Ao invés de forçar situações ou buscar respostas definitivas, o ideal é confiar no mistério da vida. É uma abordagem que traz uma aceitação de que o que precisa acontecer, acontecerá. Ao invés de ficar reclamando que o amor não aparece, confie que tudo vai dar bom. E na hora certa, a vida te fará uma surpresa. No fim, a música muda de ritmo e depois de muitas portas fechadas e abertas, relações que começaram e terminaram, a chuva chega para poder purificar e anunciar a chegada do amor tão esperado. Esse é um dos grandes ensinamentos do disco. Apesar dos altos e baixos da vida, manter sempre o espírito de otimismo, esperança e positividade. Sou Special chega para mostrar que Caju é uma diva pop completa. Ela chega com nada menos que um house em inglês, algo que combina perfeitamente com o Renaissance da Beyoncé, com o Cromática da Lady Gaga ou até com Yes And da Ariana Grande. E isso não parece uma tentativa de sua gringa, afinal, ela afirmou seu amor pela cultura nacional o álbum todo. Sou Special chega mais como uma prova da sua versatilidade e o início de uma dominação internacional, que com certeza dará muitos frutos. A faixa é uma parceria com o Trope Killers, trazendo um som eletrônico e uma letra que fala da conexão íntima num relacionamento. Caju! O álbum fecha com Take Your Time e Relax, uma carta de Lineker para Caju, ou seja, uma carta para si mesmo. Nessa carta, ela analisa o exercício de ter criado um alter ego. Ela faz referência a uma famosa cena do filme Kill Bill de Tarantino, mostrando que da mesma forma que a protagonista do filme, ela conseguiu se curar, se levantar e se colocar em movimento. A artista analisa sua trajetória, com altos e baixos, tombos e voos, reafirmando sua vontade de manter sua energia solar, positiva, esperançosa, essa vibe aí que guia todo o disco. Ela quer ser como um sol constante, alguém que espalha dias bonitos e que está sempre presente, até de noite, até debaixo d'água, mantendo sua frequência elevada apesar dos obstáculos. Com Caju, Lineker constrói um disco que é uma metáfora da busca por amor, mostrando que essa tem que ser uma busca natural e não forçada, tranquila e não ansiosa, positiva e não negativa, esperançosa e não angustiada. A procura pelo afeto pode ser vista como uma deliciosa e divertida aventura e não como um sacrifício doloroso. E ouvir isso de uma pessoa preta LGBT é algo muito simbólico, porque isso quase sempre é a raiz de todo o nosso sofrimento. Muitas vezes na vida, a gente se sente angustiado, rejeitado, abandonado, sofrendo por causa de um amor que não vem. A gente sente que fez algo de errado e entra numa busca incessante por respostas a esse silêncio, a essa ausência de afeto. Com Caju, a gente entende que não adianta forçar. O amor chega na hora certa. Basta a gente continuar em movimento e aberto a ele. E é isso galera, essa foi minha análise de Caju, essa fruta maravilhosa, esse álbum icônico da Lineker, eu amei, tô ouvindo sem parar aqui em casa. E eu gostaria de saber o que é que vocês acharam, se vocês também tem outras interpretações da faixa, o que é que vocês sentiram ao ouvir cada música. E me contem aqui nos comentários se tem algum outro artista que vocês querem que eu analise. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, é só procurar por Spartacus em todas as plataformas. E é isso galera, até o próximo vídeo! Tchau!